Receita de hoje pessoal, essa é muito top, é um bombonzinho de morango ou surpresinha de morango como vocês acharem melhor, que fica uma delícia, super fácil de fazer, não vai ao fogo, quer melhor que isso? Então fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do YouTube! Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa, eu sou o João Pedro e como vocês já viram, a receita de hoje é maravilhosa porque não gasta gás, olha que maravilha pessoal! Ela não vai ao fogo, é só misturar, botar morango dentro e tá pronto, que delícia né? Então ativou o sino, deu o like, comentou, compartilhou, mostra aqui na mesa pra gente preparar essa receita! E aqui em uma tigela a gente coloca duas xícaras de leite em pó, tá bom? Meia xícara de açúcar refinado, tá? E três colheres de sopa de leite de coco. Uma, duas, três. Mas João, só essa quantia de leite de coco vai dar ponto? A princípio vai. Se precisar mais, a gente coloca mais, tá? Então é só misturar muito bem aqui, coloca a mão na massa. Pode ser com colher no começo se quiser, mas eu já vou colocando a mão na massa que é mais prático. E no começo vai virar uma farofa, é bem normal, só que começa a dar liga, dar ponto aqui e vai amolecendo um pouco a massa, tá? E que nem eu disse, se não ficar no ponto que eu quero ali, eu coloco mais leite de coco e tá tudo certo. Bom pessoal, já misturei bem, só que ficou muito duro, então eu vou colocar ali mais uma colher de sopa, tá bom? Então é bom ir cuidando, é bom colocar menos leite de coco e depois vai acrescentando pra dar o ponto ideal. Mais uma colher. Agora acredito que vai ficar no ponto ideal, tá bom? Agora é só misturar muito bem. Bom pessoal, já está no ponto. Ah João, mas tá grudando. Mas não tem problema pessoal, eu prefiro que fique assim ó, meio grudentinho, que daí depois de um tempo, depois de umas horinhas, o bombom não vai ficar duro. Se fizer com a massa muito seca, ele vai endurecer por fora depois, tá bom? Bom pessoal, aqui eu tenho morango e aqui eu tenho mais leite em pó. Agora é muito simples, a gente pega um pouquinho de massa aqui ó, viu como eu lavei as mãos, já não gruda mais nas mãos ó. E dá uma espalhadinha na massa aqui. Ó, bem simples, tira essa partezinha do morango que eu me esqueci de tirar. Teria que tirar antes né, agora sim. Volta com a massa aqui, abre a massa, coloca o morango aqui ó, e é só envolver. Muito simples de fazer esse bombom, olha a facilidade. E daí é só dar uma modelada assim ó, modelou muito bem, passa aqui no leite em pó ó, e esse daqui tá pronto, esse bombonzão, tá bom? Olha só, que bombonzão gigante né pessoal? Agora a gente pega mais um pouquinho de massa. Ah João, mas a massa tá grudando na minha mão, tá ruim de fazer. Vou dar uma dica pra vocês ó, pega um pouquinho de leite em pó, passa aqui na mão, coloca a massa em cima. E espalha a massa, olha que fácil. Coloca aqui, e vai fechando ó. Fecha assim ó. Fechou muito bem aqui, é só modelar. E olha que bombonzão lindo né amor? Lindíssimo. Ficou fácil de fazer. E agora é só passar no leite em pó aqui, e tá pronto. Bombom, surpresinha de morango, do jeito que vocês quiserem. Mas aqui é uma surpresona né amor? Surpresona né amor? Ficou grandão. Mas também do tamanho dos morangos né? Ó, prontinho. Agora a gente vai fazer todos, depois a gente mostra tudo pronto. E pessoal, já tá pronto, como é muito fácil, vamos comer essa delícia. Eu vou pegar esse do meio, que tá bem grandão aqui amor. Mostra aqui nesse pratinho, que a gente vai cortar ele no meio. E vamos passar a faca. Olha só. Isso que é sobremesa top né amor? Que delícia amor, ficou lindo né? Ficou lindão, lindão. Bom, olha só que perfeição aqui dentro, esse moranguinho bem maduro, bem madurinho. Top demais. E agora então né amorzinho? Vamos comer essa delícia, porque tá muito top. Amorzinho, eu tenho que fazer esse sacrifício. São sacrifícios da vida né? É muito difícil a vida né amor? Muito difícil amor. Essa vida eu vou fazer receita e tenho que estar sempre experimentando. É uma tristeza, uma tristeza. Que delícia pessoal. Bá pessoal, ficou muito boa essa receita. Agora só tenho a agradecer a presença e paciência de todos em mais esse vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau. Que delícia. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto